Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu já ia falar sexta série, né? Sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Juliana e estou com a Mara. Olá, bom dia. Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser tratada a habilidade Vivenciar um ou mais aspectos paraolímpicos Respeitando as diferenças individuais E valorizando a importância dessa prática. Muito legal essa habilidade, né? Dá para a gente explorar bastante coisa, né, Mara? Exatamente. Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores que também nos acompanham. Bom dia, família que está aí junto. Hoje, realmente, nós vamos trabalhar essa questão Do esporte paralímpico E tentar fazer algumas vivências. Então, nós vamos ter a parte explicativa, né? Eu vou falar aqui com a professora Juliana Sobre o esporte paralímpico. Nós vamos interagir com vocês no momento do chat aberto. Então, eu não vou dar aquela pausa. Nós teremos alguns momentos. Eu vou fazer a pergunta, vocês vão respondendo E nós vamos conversando num bate-papo Como se fosse uma roda de conversa. Vou também fazer a pausa do interativo Quando eu precisar de uma resposta Que vocês detalhem um pouco mais para a gente. Nós vamos ter um momento dos movimentos Em que a gente vai fazer uma prática Na verdade, duas práticas Elas serão práticas rápidas E aí eu já vou falar o material que eu preciso, tá bom? No decorrer da aula Você vai prestando atenção Mas vai tentando buscar aí o material Porque ele assim é muito fácil Eu preciso de um pedaço de tecido Então, se você tiver uma blusa Eu também trouxe uma blusa A gente vai tampar os olhos E eu preciso de cinco bolinhas de papel Então, pega um papel, um caderno aí Alguma coisa que você já não use mais Então, a gente vai usar essas bolinhas Para fazer a atividade Se você tiver um cestinho, um pote Tudo bem Só para a gente deixar um local E agora, se não tiver Não tem problema nenhum Durante a atividade Que a gente for fazer desse movimento A gente vai adaptando Com os objetos que nós temos aí na sala No quarto, na cozinha Onde vocês estão Uma cadeira Você pode usar o seu sofá mesmo A sua cama Então, não precisamos de materiais Muito específicos Coisas que nós temos em acesso Então, assim Eu não vou dar tempo para vocês buscarem Tá bom? Vocês vão se organizando Vai com o celular Pegar esse papel Não é? Omara Oi Antes disso, eu estou acompanhando aqui Eu estou acompanhando até através de dois Tem muitos alunos perguntando Que aula é essa? Tá Então, agora eu vou entrar A professora Juliana já abordou Que a gente vai falar um pouco Ela é de educação física Educação física Componente curricular é educação física E tem muita gente falando que está com frio Frio? Gente, vamos lá Põe o casaquinho Vocês estão aí em casa Então, dá para dar uma esquentada E prestar atenção um pouquinho aqui na aula com a gente Sua professora Mara de educação física Ao lado da professora Juliana Que já se apresentou Talvez você tenha até entrado agora E não tenha ouvido Mas, vamos lá O nosso tema é Vivência de esporte paralímpico Respeito às diferenças individuais E valorização dessa prática É um tema muito importante Hoje nós temos pessoas Que precisam Que sejam trabalhados esses aspectos E durante a abordagem Vocês vão com certeza Achar nossa aula bem interessante Tá? Eu conto com vocês Na participação do chat Vamos lá E aí eu pergunto para vocês E já deixo que Eu quero que Ao tentar responder minha pergunta Relacionem com a vivência de vocês Inclusive na escola Tá bom? Então eu pergunto Você considera que todas as pessoas Podem correr Saltar Arremessar E lançar Imagine que você faz isso Na sua prática escolar E nós fazemos isso No nosso dia a dia Né? Então agora eu pergunto Você acha que é possível Que todas as pessoas Elas corram Elas saltem Elas arremessem E elas lancem objetos No caso Não vou dar minuto Para vocês responderem Vocês já coloquem as respostas E nós vamos conversar Façam de conta Que nós estamos Naquela roda de conversa Antes de iniciarmos A prática lá na quadra Ou na sala de aula mesmo Onde vocês fazem A educação física Então vamos lá Professora Você pode me falar Sobre isso Aluno Professores Também participem Ok? E vamos conversar Então Isso tá muito legal A gente tem visto O chat depois Né? A gente vai ter uma aula Que a gente vai pontuar Mais os nomes Dos professores Que inclusive Às vezes Respondem Algumas perguntas Exatamente A gente não dá Para a gente responder Todas Ou até ver Todas Né? Então tem professor Que vai lá E já responde Então assim Nosso muito obrigado Pela essa parceria Eu acho que isso é importante É porque os alunos Vendo que vocês Também estão no chat E respondem Às vezes a gente não consegue Responder a todos eles Se vocês puderem Colaborar com a gente Nós agradecemos Tá? Professores E já um bom dia Bem especial a vocês Então vamos lá Ju, já tem respostas? Já O Aquiles Falou não A Heloísa não A Bianca sim A Maria Eduarda Falou sim Em locais adequados Em locais adequados Porque nós vamos pensar Num aspecto De adaptação Então quando a gente Pensa que todo mundo Pode correr Nós temos também Pessoas que tem Suas limitações físicas Então nós precisamos Adaptar Para que essas pessoas Tenham condições De praticar a corrida Por exemplo O que mais Ju? Tem mais aí? Não, por enquanto não Galera Participem aí no chat Manda mensagem Nós não demos a pausa Para a gente poder Bater esse papo Então assim Os alunos que falaram Não No final da aula Eu volto a fazer essa pergunta Então vamos começar A refletir Vocês acham que então Uma pessoa Que ela está ali Ela tem uma deficiência Por exemplo Na perna Ela consegue se adaptar Para praticar uma corrida? E aí Ju? Já tem resposta? Não Não? Vocês acham que Estamos abandonados Vocês acham que uma pessoa Que ela é deficiente visual Ela consegue participar De um esporte? Correr Saltar Arremessar E aí? O que vocês acham pessoal? Olha A Giovana falou que não Nicolas falou que não O Murilo falou não Porque As pessoas têm Alguma deficiência Então exatamente Ai Quase caí Calma As pessoas Não, mas não cai As pessoas que têm Essas deficiências Que o Murilo No caso citou Será que nós conseguimos Adaptar um ambiente? Adaptar uma atividade? Adaptar um esporte? Pensa lá na escola Como ficam esses estudantes Que têm essas deficiências? A gente deixa eles de lado? Olha Ou a gente coloca eles Na atividade junto? Professora É A Maísa falou Depende da deficiência Depende da deficiência Então nós estamos No caminho certo Dessa nossa conversa E aí não é que depende Para todas elas Nós vamos conseguir Fazer uma adaptação Tá bom? Mara Frio É deficiência? Não, gente O frio na verdade Ele Ele deixa a gente Mais com vontade De não fazer Então vamos lá Aquecer Mas isso não impede Ninguém de fazer atividade E nem de nós Estarmos aqui A maioria dos alunos Estão Colocando só Sim ou não Consegue Completar um pouquinho Mais as respostas Para a gente? Olha Tem a Marta Marta Elisa Eu acho o nome dela É legal Que daí a gente Identifica melhor Cadeirantes Não Então Vamos lá Vamos pensar No cadeirante E aí Ele então Não pode participar De uma atividade esportiva Será que Ele Ele tem a mobilidade Da parte superior Ele não consegue Movimentar Sua cadeira De rodas Isso é correr Até a Olimpíadas A Paralimpíadas A Paralimpíadas Que é o nosso tema E é o que nós Estamos tentando Abordar Aqui nessa conversa Com vocês Então vamos lá Continuem mandando O chat está aberto Aproveitem E foquem No nosso tema Vão lembrando Dos colegas Que estão na escola Com vocês E aí eu vou contar Um pouquinho Da história Do esporte Paralímpico Ele surgiu No século XX Com atividades Esportivas Para jovens Com deficiências Auditivas Mais tarde Em 1920 Iniciaram-se Atividades Como natação E atletismo Para deficientes Visuais Então como vocês Podem ver aí Nessa primeira Parte Lida Surgiu lá No século XX No século XX Em 1920 Já iniciaram As primeiras Atividades Que eram De natação E eram De atletismo Para deficientes Visuais Então aqueles Que não enxergavam Acabavam tendo A possibilidade De se exercitar Então não enxergar Não é um fator Que limita A prática De uma atividade Tá Após a segunda Guerra Mundial Surgiu esporte Para pessoas Com deficiência Física Para reabilitação E inserção social Dos soldados Que voltavam Para casa Mutilados Então imaginem Teve a guerra Então muitos soldados Os que sobreviveram Alguns deles Ou na sua Na sua maioria Eles acabam Ficando com sequelas Com mutilações Então Ou de física Ou visual Ou que afetasse Alguma parte Do seu corpo Então começaram A pensar Nessas pessoas Uma forma De reabilitá-los Para que eles Pudessem Continuar Na sociedade E na questão Da adaptação Então a reabilitação Você reabilita Para que ele se adapte Ao seu novo estado Tá A sua nova situação Então Vamos continuar A leitura? Em 1944 Um médico alemão Ludwig Gutmann Inaugurou Um centro De traumas Medulares Dentro do hospital De Stoke Mandevail Depois disso O esporte paralímpico Ganharia força E incentivo Então quando a gente Fala de traumas Medulares A gente pensa Na nossa coluna Na nossa espinha E aí pessoas Que tinham Que sofriam Algum tipo De traumas De acidentes Eles ficavam Impossibilitados Da locomoção Outra E mesmo atingindo A parte cerebral Visual Mas vamos pensar Na locomoção E nós Sabemos que existem Pessoas que encontram-se Nesses casos Então Algumas passam a não ter Mobilidade Quando eu falo mobilidade Gente Eu quero dizer Movimentos É que vocês São alunos Que a gente Pode falar Palavras Que tem mais A ver Com o nosso Meio Da educação Física Então é importante Que vocês conheçam Essas palavras Que são específicas Da educação Física Então vamos lá Mobilidade Pessoa sofreu Um trauma Na coluna E ela deixa De se movimentar Da cintura Para baixo Às vezes Ela deixa De se movimentar Na parte superior Às vezes Do pescoço Como a professora Juliana falou Da cervical Para baixo Então dependendo Do trauma Na coluna Onde atinge Esse trauma Né Onde a pessoa Ela deixa De ter Essa movimentação Em alguma parte Do corpo Existem pessoas Até Que não Locomovem Mais nada Que às vezes E eu acho Que vocês já ouviram Esse termo Ficam no estado Vegetativo Né Não tem mais Movimento Corporal Mas Mara Lembra que passou Agora Teve uma ginasta Que ela foi participar Dos jogos De inverno Né Ela Ela está conseguindo Melhorar Aos poucos Ela está conseguindo Fazer alguns Movimentos Pequenos Movimentos Né Isso Isso Dêem valor A mobilidade Que vocês têm Isso é muito importante Viu galera Essa atleta Essa atleta Que a professora Juliana Está falando É da ginástica E ela participou Ela começou a participar Dos jogos De inverno E numa Desses treinos Ela se acidentou Né Ficou realmente Sem movimentação E aí lembra E aí lembra Que eu falei De reabilitação Então assim Ela foi trabalhando Ela foi trabalhando Com os especialistas E ela conseguiu A ter um movimento De volta Pequeno E aí ela vai melhorando Aos poucos A reabilitação É isso Né São Treinos São especialistas Que cuidam Das pessoas Para que elas voltem A melhorar A qualidade De vida Não que Muitas delas Não conseguem Voltar na sua totalidade Tá Mas elas conseguem Ir melhorando 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 Para que a gente Chegue No que a gente fala De melhora da qualidade De vida Então vamos lá Eu já estou começando Aqui com a professora Juliana Responder Sobre a possibilidade Das pessoas Correrem Saltarem Né Arremessarem Até o Guilherme Falou O Guilherme e o Pietro Falaram Que já viram Cadeirantes jogando basquete Então Guilherme e Pietro Obrigada pela participação De vocês Isso mesmo Então essas pessoas Elas não têm Os movimentos Dos membros inferiores Estão numa cadeira De roda A vida acabou Para elas De forma alguma Elas encontram Até no esporte A forma de Estar sempre motivada De se superarem E aí elas passam Até para Para times E vão A luta de medalhas Então Não só eu Que consigo Andar Ter minha mobilidade Mas um cadeirante Também Ele É capaz E pode sim Praticar Uma atividade esportiva Por que não E por que não Ir lá nas olimpíadas E conseguir medalhas Do esporte paralímpico Que é diferente Do que a gente chama Dos jogos olímpicos E eles têm Essa oportunidade Olha Todos podem Com instrumentos adaptados E locais apropriados Exatamente E o professor Cadê Aqui Professor Marcos Vinícius Todos podem E conseguem participar Com adaptações necessárias Muito bem A participação dos professores Não É super importante Só Fortalecem Aquilo que nós estamos falando Muito obrigada Professores Vamos lá Eu vou continuar a leitura E já já a gente passa Para outra parte Da nossa atividade Em 1940 O doutor Gutmann Decidiu organizar Competições esportivas Envolvendo os veteranos Da segunda guerra Com ferimentos Na medula espinhal Nessa cidade De Stokeman De Valle Na Inglaterra Eram os primeiros jogos Para atletas Com deficiência física Então eu acabei Contando a história A gente fez a leitura Só para reafirmar O que eu expliquei Vamos lá E os jogos olímpicos Especiais Para atletas Com deficiência Foram organizados Pela primeira vez Em Roma Na Itália Em 1960 Imediatamente Após os jogos olímpicos Eles são considerados Os primeiros jogos paralímpicos Pessoal É importante Vocês se atentarem Tem pessoas que falam Paraolímpicos E em alguns lugares Nós vemos paralímpicos Então assim As duas formas Elas estão corretas Mas assim Hoje a gente ouve Mais paralímpico Teve esse ajuste Aí Tá bom Então se você ouvir Paraolímpico Tá certo E paralímpico Também E aí agora sim Agora eu vou dar Um minutinho De um a dois minutos Aí tem dois Mas eu acho que Dá para a gente acelerar Para a nossa conversa Fluir melhor Esporte Atletismo Paralímpico Você imagina Como você imagina Que seja isso Se veja lá na escola Você Que anda Que corre Praticando um esporte De atletismo Vamos pensar no atletismo E um colega seu Que seja um cadeirante Ou um deficiente visual Ou até mesmo Com deficiência Ela é uma deficiência mental Como que é Esse Como você imagina Esse esporte de atletismo Para Para essas pessoas Rapidinho Eu volto com a professora Juliana E com as respostas de vocês Tá Obrigada E com as respostas de vocês E com as respostas de vocês E com as respostas de vocês Meio E com as respostas de vocês Viver Legenda Adriana Zanotto Legal, olha, bastante, agora o pessoal acordou, gente, conversou aí, então vamos lá, Lívia, eu imagino um cadeirando jogando vôlei, o atletismo ela não conseguiu, né, fazer a conexão. A Letícia falou que acha legal, o Vinícius, seja adaptado para os atletas terem um bom aproveitamento, mas de que maneira, né, precisava ter explicado melhor de que maneira, mas realmente existe uma adaptação. A adaptação, ela é fundamental. A Maria Eduarda colocou, acha que é uma coisa muito difícil. Certo, é difícil, às vezes nós não temos os recursos, mas nós vamos adaptar, né, então assim, olha, qual é o nome da aluna? Maria Eduarda. Maria Eduarda, os professores de vocês são muito criativos, se a gente pensar na escola, a gente consegue adaptar sim. Eu consegui, a professora Juliana, eu tenho certeza que os professores conseguem fazer essas adaptações para os estudantes participarem. E quando vai se tornando na questão do atleta, e aí assim, as adaptações são melhores ainda, né. Então vamos lá, tem mais? Não, agora é a Flávia falando que é difícil, mas eles se esforçam e conseguem. Conseguem sim, então vamos. Vou falar um pouquinho para você quem pode praticar, né, essa atividade. O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Há provas de corrida, de saltos, lançamentos e arremessos, tanto para o feminino, quanto no masculino. No Brasil, a modalidade é administrada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que a gente chama de CPB. Então, é possível, acho que eu já respondi aquela minha pergunta do começo. Então, para o atletismo é possível sim o atleta arremessar, correr, pular, saltar, se ele tiver sua deficiência, suas limitações. Vou bater nessa tecla de novo. Adaptação. Tá, adaptação. Vamos lá. Quem pratica? Vou continuar. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau da deficiência, que a gente chama de classificação funcional. Então, existem os visuais e aí dentro dos deficientes visuais nós temos o grau das limitações. Das deficiências físicas também são divididas pelo tipo de deficiência. E aí eles são alocados para determinadas modalidades. E intelectual da mesma forma, depende da deficiência intelectual do indivíduo, aí ele é adaptado e ele é colocado na modalidade certa. É como nós. Por exemplo, quando a gente vai lá, não tem a categoria para jogar o futebol? Não tem a categoria para jogar o vôlei? Então, é como se fosse em categoria. Só que a gente usa a classificação funcional. Esse é o nome, né? Ju, se tiver alguma coisa, você levanta a mão e a gente anda. Levantei. Tem duas colocações assim que eu achei especiais. Vamos lá. O Lucas diz, como dizem, a prática leva à perfeição. Exatamente, Lucas. Eu adorei. E a Camille, amo ver pessoas especiais tendo chance. Exatamente isso. Todos podem. A gente faz aquela adaptação, mas nada é impossível. Porque nós temos que nos colocar até no lugar do outro, né? Se eu posso, porque ele não pode. Então, a gente faz as adaptações e as duas respostas foram fantásticas. Tem algumas pessoas pedindo para bloquear o chat. Nós não iremos bloquear, tá? A gente vai focar em quem está prestando atenção na aula. E aí, vem o Diego e fala, muito legal essa aula. Muito bem. Gente, é assim, tem aulas que a gente precisa fechar o chat, mas outras a gente precisa lidar com vocês como se nós estivéssemos na roda de conversa, né? Onde o assunto flui, fica interessante e vocês participam. Vocês já estão aí, nós estamos aqui, eu não estou vendo vocês. Então, deixar o chat aberto é a oportunidade da gente conversar sobre o tema. Não é para ficar colocando que cor que eu apareço, qual o meu nome. Nós vamos ler isso também. Então, vamos lá, professora. Na próxima aula, a gente vai citar o nome, pessoal. Corridas, a gente vai falar agora da deficiência visual. Eu vou mostrar uma gravura para vocês e aí eu vou fazer a leitura do que significa. Nas corridas, os atletas com grau maior de deficiência visual, então, gente, nós estamos falando das pessoas que não enxergam, podem ser acompanhados por guias, ligados a eles por uma corda. Se vocês olharem bem essa foto, nós temos o atleta e aí nós temos o guia que ele acompanha o atleta no mesmo pique, tem que treinar da mesma forma, mas eu vou falar sobre ele em especial daqui a pouco. Nas corridas, os atletas com grau maior de deficiência física, eles podem usar próteses ou cadeiras de rodas. Então, depende da deficiência, porque às vezes a deficiência física, ela não é limitante. Então, mesmo sem o uso de prótese, que é, por exemplo, no caso, quem não tem a parte inferior da perna, coloca a prótese, mas outros podem ter um outro tipo de deficiência, tem, na verdade, a composição total da parte da sua perna mesmo, coxa e a perna, e aí não precisa da prótese, tá? E dos cadeirantes, que não tem a mobilidade, a movimentação do quadril para baixo. Então, prótese e cadeiras de rodas. Vamos ver algumas fotos? Eu acho interessante. Olha só esse atleta com uso de próteses. Vocês estão vendo que do joelho para baixo, ele não tem por completo o corpo, né? Então, ele é feito uma adaptação, essa parte mais curvada é como se fossem os pés dele. Ele se adaptou, ele é um atleta de alto rendimento aí, ok? Uso de cadeira de rodas. Olha só, o atleta que vocês, olhando, a tela está à esquerda, ele está numa pista de atletismo, está treinando, ele consegue movimentar os membros superiores. Então, ele mesmo movimenta a cadeira de rodas. Já na figura que está aí em preto e branco ao lado, na direita, que você está olhando para a tela, ela tem uma pessoa que também guia, porque talvez esse, talvez não, esse atleta, ele não tem a mobilidade superior, ele não tem movimentos superiores também. Então, alguém acaba levando, empurrando a cadeira. E, gente, na escola, vocês nunca empurraram, se tinha algum colega lá de cadeira de rodas, você nunca empurrou para que o aluno participasse do jogo, participasse da atividade? Estou falando isso porque na escola em que eu dava aula, realmente nós tínhamos muitos alunos com as deficiências, e sim, todos eles participavam. E, às vezes, tinha até briga, deixa eu empurrar a cadeira, deixa eu empurrar, deixa eu fazer isso. Isso, e aí eu tenho certeza que vocês também já empurraram a cadeira do colega. Vamos lá? Hora da conversa. Não vou fechar o chat, é o nosso bate-papo. Você já conhecia o atletismo paralímpico? Já assistiu alguma competição? E os outros esportes? Vamos lá, Proju. Eu tenho algumas coisas aqui para falar antes de responder, antes de aparecer as respostas. O Rafael falou aula muito boa. Obrigada, Rafael. Mas a Raquel colocou assim, ó, aula maravilhosa, meu pai está gostando muito. Que legal. Muito bem. Obrigada, um abraço. É para a família, a família está junto. Um abraço para o pai da Raquel aí que está assistindo. Muito obrigada. Ah, o José colocou, professora, vamos fazer exercício? Vamos. Já, já. Só que esse nosso exercício de hoje não vai esquentar tanto. É para a gente ter outras sensações. Então, vamos lá. Continuando aqui a hora da conversa. Eu coloquei duas figuras do Goal Ball, que são deficientes visuais também, que têm a finalização de chegar do outro lado. E um esporte, eles usam até a venda, né? Para todos não enxergarem mesmo, que alguns veem mais, outros menos. Alguns veem a questão da claridade, conseguem ver o foco, a sombra. E aí, na natação, esse atleta também não tem a perna, né? Do joelho para baixo, essa parte. Então, ele consegue nadar da mesma forma. Ele se adapta, né? Cria força e resistência. A força deles é nos outros... Aparece nos outros membros. Prática na escola. Esse chat, eu vou deixar um... Eu marquei dois, mas dá para em um minuto vocês responderem. Na sua escola, você conhece alguém que tem algum tipo de deficiência? Como esse estudante participa das aulas de educação física? De exemplos. Eu já dei exemplo da minha escola. Agora eu quero saber da sua. Rapidinho, um minuto, eu volto com a professora Juliana. Obrigada. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Legal, pessoal. Então, vamos lá. A Nicole, ela dividiu bonitinho aqui, ó. Um, ela falou sim. Então, ela... Na escola dela tem. E ela falou com adaptação. O Igor, sim. E ele é um deficiente mental e ele participa normalmente. Exatamente. Na escola onde eu trabalhava, também tinha uma suda e muda. E era muito legal, porque todos os alunos... E era ensino médio. Então, a gente acha que não vai ter essa cumplicidade entre os maiores, mas tem muito, todos ajudavam, todos contribuíam. Isso é muito legal, pessoal. Então, é isso aí. A adaptação, ela é sim. Os alunos participam, sim. E eu tenho certeza que os professores também podem colocar as colaborações aqui, porque a gente acaba adaptando esses alunos às atividades. Vamos lá. Agora eu não vou ficar mais rodando o PPT, não. Vamos à prática. Vamos experimentar algumas sensações. Então, ela é bem simples. Eu vou demonstrar o que vocês podem fazer para sentir essas sensações. A gente vai fazer bem rápido aqui. E depois, em casa, vocês podem continuar fazendo as atividades com as outras pessoas. Então, olha só. Eu pedi cinco bolinhas de papel, se tivesse um cesto, alguma coisa, uma cadeira. Por quê? Eu quero que vocês tentem fazer um arremesso. Imaginem vocês, atletas, fazendo um arremesso sem enxergar. Então, professora Juliana, eu vou pedir para você sentar nessa cadeira. Vai começar, vai começar. Vou colocar aqui, porque daí todo mundo vê lá, ó. Ok? Professora Juliana vai sentar. Eu vou vendar. Como eu pedi, um pedaço. Vocês podem pegar a blusa de frio que está por aí. Dá uma enroladinha. A gente tampa os olhos. Estou com medo. Não, não, Juliana. É só para você sentir e me falar depois as sensações de você tentar praticar alguma atividade sem a visão. Sua blusa está cheirosa, está bom. Está cheirosa, né? Ó, vou colocar o cesto. Gente, só porque eu vou dar as comandas para ela. Ok? Então, a Juliana, ela não está enxergando agora. Agora eu estou mesmo. Eu já arrumei. Eu vou dar as bolinhas para ela. E ela vai tentar fazer o arremesso. E vamos ver se ela consegue jogar essa bolinha dentro do cesto. Depois da primeira, eu consigo orientá-la melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Juliana, está bem à sua frente. Vamos tentar? Posso? Pode. Fala já. A hora que você quiser. Já. Vai? Já. Juliana, olha só. Você conseguiu bater a bolinha no cesto, mas ela não entrou. Nossa, estou boa assim? Espera aí. Juliana, agora você não jogou com tanta força. Aí ela veio bem menos. Espera aí. Eu vou acertar lá. Juliana, ela ultrapassou a cesta. Calma aí. Se aproximou. Nossa, eu errei toda. Vocês vão tentar fazer essa brincadeira, na verdade, esse movimento, do arremesso, imaginando que o atleta, que ele arremessa o dardo, tá bom? E assim, ele tem que arremessar mais longe. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, nem é o objetivo que ela acerte o cesto. É que ela tem a sensação de fazer algo sem enxergar. Juliana, se levante, por favor. Agora eu vou tentar, gira, gira, parou. E aí agora eu vou dar alguns comandos para ela chegar até o cesto, tá? Juliana, vira o seu corpo um pouquinho para a sua esquerda. Ok, Juliana, siga uns cinco passos. Um, dois, três, tô com medo de cair do poca. Não vai cair. Quatro, cinco. Juliana, os seus passos foram pequenos, então você não conseguiu atingir. Porque eu tô com medo. Dá um passo para a sua direita. Ok. Agora dá dois passos iguais ao que você deu anteriormente. Para frente ou para trás? Para frente. Ok, chegou. Juliana, você agora está de frente para a câmera. Ok? Dá três passos para trás. Juliana, dois passos para a direita, mas os seus passos mais largos. Ok. Pessoal, o objetivo é a Juliana ter sensações agora. Ok? Então, pode tirar a venda. Vocês em casa, depois continuem com quem está aí junto a vocês. Nossa, a claridade que vem depois. Então, pode sentar, Ju. Vamos lá. Como é que tudo chega? Fala para mim. Quais as sensações que você teve? Olha, até agora eu não estou conseguindo enxergar direito, galera. Porque a luz que a luz que a gente recebe aqui é muito forte. Para vocês verem a gente legal. Então, você fica muito tempo vendado e agora essa claridade você enxerga tudo embaçado. Mas a principal sensação é o medo. O medo, a gente sabe que tem alguns aparelhos aqui na frente. Então, o medo de você cair. O medo, a insegurança. Por mais que você saiba que tem uma pessoa te orientando, que não vai deixar que nada aconteça com você. Mas existe uma insegurança. Uma sensação de estou perdida no mundo. Exatamente. Mas essas pessoas, elas podem até... A que nasce, ela já tem a adaptação natural da vida. Mas as que, por exemplo, percam a visão por algum problema. Essas pessoas passam a ter essa sensação que a professora Juliana teve. Vem primeiro o medo. E aí ela vai se adaptando. Vai melhorando nos outros aspectos. E aí ela consegue fazer a vivência. Vai, Juliana. Vai, Juliana. Então, assim, já já a gente termina a nossa aula. Mas é importante falar para vocês o atleta-guia. A professora Juliana, se estivesse participando de uma corrida, ela teria um atleta-guia. Quem é ele? Ele será... Aí eu vou falar. Atleta-guia é essencial para quem não vê. Será possível correr no escuro, de olhos vendados, depois de acelerar os passos? E qualquer atividade feita de olhos fechados, desde um simples movimento ou algum ligado a um esporte ou jogo? Para nós que enxergamos, fica difícil nos imaginar sem ver as coisas ao nosso redor, fazer as atividades do dia a dia. Mas os Jogos Paralímpicos mostram as possibilidades que o atleta tem que exercer as provas, mesmo sem a visão, quando falamos de competir em alto nível? E aí nós temos o atleta-guia. Ele vem auxiliando os competidores deficientes visuais, entra a posição importante desse atleta. Essa pessoa passa a ser responsável por guiar o atleta nas provas. Podemos dizer que são os olhos de quem não vê. Ser atleta-guia é estar ao lado do atleta, dando os comandos necessários para que ele alcance as provas e também a medalha olímpica. E eu acho que dá para a gente responder sem essa parada. Qual a importância do esporte paralímpico? Vamos lá, vamos ver. Enquanto vocês estão digitando aí, eu já vou comentando aqui. Eles falaram da importância? A Ana Clara falou que acertou duas bolinhas. Ah, então está certo. A Ana Clara está melhor do que eu, viu? Olha, eu não consegui nada. A Letícia, ela sentiu muita dificuldade, mas achou muito legal vivenciar isso. A Ana Júlia falou que está mandando aula. Obrigada, obrigada. E o Arthur falou que é uma das melhores aulas. Ah, então está bom. Obrigada. Nós que agradecemos. Mas vamos lá. Vocês acham que realmente o esporte paralímpico é importante? Olha só, a professora Juliana vai falando para mim. E aí eu deixo para vocês a retomada da importância realmente que existe do esporte paralímpico. Gostaria de tratar esse assunto mais e mais. Mas fica a dica para os professores. Continuem essa habilidade aí com eles. Todos têm direitos, então precisamos adaptar. Precisamos dar dica para essas pessoas onde elas encontrarem esse apoio. Os pontos primordiais para a prática de atividade de educação física diferenciada são as adaptações. E naquele texto nós tínhamos o tema, nós tínhamos o título que era sobre o atleta guia. Eu espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima aula. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Isso aí, galera. Antes de acabar, eu tenho que falar uma coisinha aqui. Eu acho que já vai... Um segundo. Vamos lá. Um segundo. Fala. A professora Nicea deu parabéns, adorou e falou o que quer falar com a gente. A gente vai tentar entrar em contato com vocês através do e-mail. Dá tchauzinho. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.